Jesus olha para os seus discípulos há dois mil anos, para os apóstolos, e Jesus fala assim, eu vou deixar uma marca em vocês. Há algo em vocês que será como uma identidade. E Jesus diz assim, vocês serão reconhecidos por muito se amarem. Jesus poderia ter dito assim, vocês serão reconhecidos por causa dos milagres que vocês vão realizar. Jesus poderia ter dito, vocês serão reconhecidos porque vocês vão pregar a minha mensagem. Mas não foi isso que foi dito. Jesus disse, vocês vão ser reconhecidos por causa do muito amor entre vocês. Por muito se amarem. Sabe a maior característica daquele que é um discípulo de Jesus? É o amor pelo outro. E o amor pelo outro começa onde? Por amar a Deus. Por amar a si mesmo. E como fruto desse amar a Deus e pelo auto amor, nós entregamos às pessoas um amor digno, puro.